Boa noite, desembargador Sebastião Coelho. Obrigado pela entrevista. Eu, então, o convido a prosseguir no seu raciocínio. O primeiro momento das Forças Armadas foi quando o presidente editou um decreto de GLO para que elas trabalhassem nas eleições da organização e na apuração da eleição. Existe um GLO, o decreto de 11 de agosto de 2022. Muito bem. As Forças Armadas apareceram naquele grupo de convidados do Tribunal Superior Eleitoral. Mas a sua participação era diferente da participação daquelas outras entidades, porque ali ele estava sob GLO e estava em atividade militar. Portanto, com todos os poderes garantidos por uma GLO. Quando o ministro da Defesa fez aquele relatório e disse olha, para que nós possamos atestar a regularidade da eleição, por favor, vamos dizer assim, nos forneça o código-fonte, aquela intervenção foi infeliz. deveria ter tido um requerimento. Requeiro que forneça o código-fonte em tantos dias. Em tantos dias. Se não tivesse fornecido em tantos dias, eles poderiam ter agido para adquirir esse código-fonte com os meios que eles têm de tecnologia. Entrando nas dependências do TSE ou coisa parecida. Ficaram, como alguns disseram, mas está dependendo do presidente da república? Não dependia. Não dependia. Eles já tinham autorização constitucional. Não fizeram. Não fizeram. E o que aconteceu? Até onde ia o limite de atuação das Forças Armadas, a meu sentir? Até a data da diplomação. Por isso que a diplomação é cipada do dia 19 para o dia 12. Para que, se as Forças Armadas quisessem questionar, dissessem, olha, não já está diplomada, não tem mais o que fazer. Agora só os recursos constitucionais, como aqueles, por exemplo, que o Partido Liberal tentou ingressar. Esse é o primeiro momento. O segundo momento, eu disse isso em uma entrevista, em uma entrevista não, em uma audiência pública do Senado, no dia 30 de novembro, seria até 31 de dezembro, com o presidente Jair Bolsonaro, editando uma GLEO, para garantir a ordem pública. Porque nós estamos em absoluta desordem, desordem essa praticada pela corte constitucional do país, tendo como seu timoneiro o senhor Alexandre de Moraes. Essa é uma realidade. O presidente não fez, causou uma frustração em uma parte da população. Por que não fez? Não sabemos. Talvez só o círculo íntimo, ali dos generais, general Heleno, general Ramos, general Braga Neto, e o próprio ministro da Defesa, Paulo Sérgio, e o Bássaro Prudente, saibam as razões. A história que vai dizer, não tiveram apoio suficiente para fazer, para restabelecer a ordem? Não sabemos. É tudo que for falado nesse tema, e eu já ouvi muitas coisas, é a mais absoluta especulação. Só quem pode falar, uma dessas pessoas. Não houve apoio dos demais generais? Não houve apoio? Não se sabe. Nesse momento, eu até digo para a população brasileira, que está triste, frustrada com essa questão, que conterrâneos, o momento de clamar as Forças Armadas, passou. Foi até 31 de dezembro. Isso é passado. Não há mais o que fazer. Não há mais o que fazer. É claro que o presidente eleito, declarado eleito e empossado, ele não vai jamais fazer uma GLO nesse sentido. Se as Forças Armadas agirem, estariam agindo de ofício, aí seria considerado um golpe de Estado. Então, nós, a população brasileira, estamos entregues à própria sorte. Eu prevejo, senhores jornalistas, infelizmente, uma convulsão social no Brasil. porque a população não vai aceitar essa imposição que está sendo feita. E então, a população brasileira, a população brasileira, então,